Mas a decisão de quem ganha e perde? Tudo é decisão do produtor, né? A gente tem produtor pra luta, vai. As lutas eu faço muito agora na empresa que eles falam Dark Match, mas pro YouTube, não é pra televisão. Ao vivo, né? E aí a gente chega lá, aí tem a luta, eles te informam com quem você vai lutar. E aí chegam e falam, ó, essa luta, seis minutos, Tainara ganha, a gente quer a luta, vai, 90 a 10 pra Tainara. E aí a gente pergunta, você quer alguma coisa específica? Se não é uma história muito específica, se a gente não tá no meio de uma história pra televisão, a gente não tem tanta instrução. Então a gente consegue usar a nossa criatividade, eles deixam a gente mais livres pra criar. Você já ganhou uma luta que era pra perder? Não, isso... Já sabe antes, né? Não, antes de entrar no ringue você já sabe. Mas as coisas mudam. Tipo, a gente tá... Televisão, maior pressão, quando essas lutas não são ao vivo, a pressão não é tanta. Mas ao vivo, assim, você tá ao vivo na televisão, você não pode errar. É por isso que você tem que saber improvisar, você tem que aprender a ouvir. Porque o árbitro tá ali falando com a gente o tempo todo, a gente tem um tempo pra seguir. E aí a gente chega, já teve época de eu chegar, eu planejar uma luta com a menina, pra vai, oito minutos, eu não me lembro muito bem o tempo, agora eu tô jogando, só pra vocês terem uma noção. Oito minutos de luta, Tainara. Tá bom, a gente planeja a luta pra oito minutos. A gente sabe o que a gente vai fazer, que vai dar oito minutos. Chegando no ringue, a gente faz a nossa entrada, já tá ao vivo, vem o árbitro e fala no nosso ouvido, a gente não tem tempo, vai ter que cortar pra três. Como que tu corta uma luta? E tem que contar a mesma história. Entendi. Só que de oito você tem três minutos, você tem que saber pensar rápido, você tem que estar com a psicologia em dia, pra conseguir fazer com que tudo aquilo faça sentido, e cumprir o tempo. E deixa eu te perguntar uma coisa, igual, indo no gancho da pergunta do Bruno, então se a performance de quem tá lá no ringue, o lutador, mesmo que saiba que era pra ele ganhar, a performance não foi boa, pode ser dada a vitória pro outro. Ou não? É porque assim, eu costumo, eu aprendi que no wrestling, óbvio, que todo mundo quer ganhar, mas não importa quem ganha e quem perde. Entendi. Importa a sua performance. Eu já cansei de perder, lutando melhor que as outras pessoas. Entendi. E já teve vezes que eu ganhei, e não lutei tão bem, e não saí feliz. Entendi. Teve lutas, as minhas maiores lutas, a maior luta da minha carreira, que foi a última na televisão que eu tive, que foi a maior oportunidade que eu tive, foi contra uma japonesa, eu perdi. Era pelo título da empresa, eu perdi, mas tive a maior luta da minha carreira, foi a melhor luta da minha carreira. Meu nome foi falado assim, todos os dias a gente bateu o recorde de audiência na TNT, nem sei se pode falar. Pode. Na TNT, aqui nos Estados Unidos, batemos o recorde do programa, e assim, eu perdi, mas a minha carreira, tipo, alavancou depois disso, tipo, foi, melhorou depois disso. Então assim, não é muito quem perde, quem ganha. E acontece deles trocarem no meio da luta, e é por isso que você tem que conhecer o seu adversário, você tem que saber o moveset, tipo, os movimentos, o que ele faz, como ele se move, porque pode acontecer de no meio da luta, nunca aconteceu comigo, mas já havia acontecer, de estar no meio da luta, tu entra sabendo que tu vai perder, tu já sabe o que vai acontecer, e aí chega por alguma razão, que a gente não sabe, Twitter, que influencia, rede social, ou alguma história que o produtor viu e falou assim, a gente tem que mudar porque eu tenho uma coisa melhor, você tem que estar ouvindo, chega o árbitro e te fala, ó, mudança de plano, fulano é over, a outra ganha, tu tem que estar pronto pra fazer sem que ninguém perceba, então o árbitro na verdade é o diretor, o diretor, exatamente, e ninguém dá muito valor pra ele, só que assim, sem eles não ia acontecer, é, porque ele fica ali dirigindo, e como é,